No recanto onde moro é uma linda passarela O carijó canta cedo bem pertinho da janela Eu levanto quando mate o sininho da capela E lá vou eu pro roçado, tenho Deus de sentinela Tem dia que meu almoço é um pão por mortadela Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho um burrinho preto, vão de arada e vão de cela Pro leitinho das crianças, a vaquinha sim dela Galinha da no terreiro e um papagaio tagarela Eu ando de qualquer jeito, de botino ou de chinela Se na roça for me aperta, vou apertando a fivela Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço a tristeza me atropela Eu pego um bico pra fora, deixo cedo a currutela Eu levo meu viradinho, é um fundinho de tigela É só farinha com ovo, da gema bem amarela É esse o meu almoço, que desce seco na iguela Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce, diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim, tudo que eu faço é pra ela Não vestimula nem linho, é no algodão e na franela É assim a nossa vida, que levamos na cautela Se eu morrer deu dá um jeito, mas a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho pra mulher e pros filhinhos Um franguinho na panela Já é tarde, é quase madrugada e eu não dormi Com você no pensamento a insistir E eu não durmo sem falar contigo Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos que felizes nós passamos Se morrer, irá morrer junto comigo E ao dormir sozinha é que terem seus lençóis Abrace o travessando e vence nós Da impressão irá sentir o meu calor Vá, agora já te ouvi, posso sonhar Sentir as suas mãos ao me afagar Vivendo a paz desse amor Como pode nós seres como nós viver assim? Eu louco por você, você por mim E agora tão distante e sem amor Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso De mãos dadas caminhando no infinito E pra sempre desfrutando desse amor E ao dormir sozinha é que terem seus lençóis Abrace o travessando e vence nós Da impressão irá sentir o meu calor Vá, agora já te ouvi, posso sonhar Sentir as suas mãos ao me afagar Vivendo a paz desse amor Vá, agora já te ouvi, posso sonhar Vá, agora já te ouvi, posso sonhar Caminheiro que lá vai indo Pro rumo da minha terra Por favor, faça parada Na casa branca da serra Ali mora uma velhinha Chorando um filho seu Essa velha é minha mãe E o seu filho sou eu Oi, caminheiro Leva esse recado meu Por favor, diga pra mãe Zelar bem do que é meu Cuidar bem do meu cavalo Que o fina do pai me deu Do meu cachorro campeiro Meu galo índio brigador Minha velha espincada E o violão chorador Oi, caminheiro Me faça esse favor Caminheiro Caminheiro, diga pra mãe Para não se preocupar Se Deus quiser este ano Eu consigo me formar Eu pegando o meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal nos estudos Vou deixar tudo e volto pra lá Oi, caminheiro Não esqueça de avisar Oi, caminheiro Não esqueça de avisar Não esqueça de avisar Não esqueça de avisar Que o que eu quero Espera, minha mãe Estou voltando Estou voltando O que falta faz pra mim Um beijo seu O vale das manhãs cobrindo as flores E o raio de luar que era tão meu O sonho de grandeza, mãe querida Um dia separou vocês e eu Queria tanto ser alguém na vida E apenas sou mais um que se perdeu Pegue a viola e a sanfona que eu tocava Deixe um bule de café em cima do fogão Fogão de lenha e uma rede na varanda Arrume tudo, mãe querida O seu filho vai voltar Mãe, eu lembro tanto a nossa casa E as coisas que falou quando eu saí Lembro do meu pai que ficou triste E nunca mais cantou depois que eu parti Hoje eu já sei, ó mãe querida Nas lições da vida eu aprendi O que eu vim procurar aqui distante Eu sempre tive tudo e tudo está aí Pegue a viola e a sanfona que eu tocava Deixe um bule de café em cima do fogão Fogão de lenha e uma rede na varanda Arrume tudo, mãe querida O seu filho vai voltar Espera, minha mãe Estou voltando Estou voltando Onde eu tava com a cabeça Quando eu fui me envolver Com essa pessoa tão sem graça Esse menino nada a ver O que, o que? É faculdade, academia Hora certa pra dormir Eu bebia todo dia Hoje eu mal posso sair Ele rega tudo o que eu vou fazer Terminei com um parceiro que virava o copo E via comigo do jeito que eu gosto Ele que era homem de verdade Ai 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 Desconfie agora Eu faço o que eu quero Também aí se tá com vergonha de mim Se quer saber hoje eu vou beber de novo Vou voltar pra casa louca pra você largar Agora eu faço o que eu quero Também aí se tá com vergonha de mim Se quer saber hoje eu vou beber de novo Vou voltar pra casa louca pra você largar de mim Ai que saudade do meu ex Ai que saudade do meu ex Ai que saudade do meu ex Ele que era homem de verdade Terminei com um parceiro que virava o copo E via comigo do jeito que eu gosto Ele que era homem de verdade Ai Ai Desconfie agora eu faço o que eu quero Também aí se tá com vergonha de mim Se quer saber hoje eu vou beber de novo Vou voltar pra casa louca pra você largar de mim Agora eu faço o que eu quero Também aí se tá com vergonha de mim Se quer saber hoje eu vou beber de novo Vou voltar pra casa louca pra você largar de mim Agora eu faço o que eu quero Também aí se tá com vergonha de mim Se quer saber hoje eu vou beber Vou voltar pra casa louca pra você largar de mim Ai que saudade do meu ex Ai que saudade do meu ex Ai que saudade do meu ex Ele que era homem de verdade Ai que é que eu fiz no rolê Que saudade do meu ex Ô gente Ele acabou com a autoestima dela Mas escuta o nosso conselho Se ame primeiro Já nem se arruma mais Já nem se olha no espelho Não se perfuma zero roupa curta Nem arruma mais o cabelo Tá com zero de autoestima Tá com zero de autoestima Nem vê mais graça na vida Travesseiro tá acostumada Enxuga seu choro Já virou rotina É nisso que dá Se entregar Tem muito idiota no mundo Que sabe fazer uma mulher chorar Abusa no batom vermelho Abusa no batom vermelho e se arruma Enxuga o olho e corrija essa postura Coloca aquela roupa curta Que te faz parar a rua A rua inteira Melhor sozinha do que mal acompanhada Cê é muita areia Cê é muita areia pro caminhão desse cara Quando cê veste seu melhor sorriso Até a lua inventar o seu brilho Escuta bem o meu conselho Antes de amar alguém Se ame primeiro Se ame primeiro, viu? Se valoriza Já nem se arruma mais Já nem se olha no espelho Não se perfuma Zero roupa curta Nem arruma mais o cabelo Tá com zero de autoestima Nem vê mais graça na vida Travesseiro tá acostumada Enxuga o seu choro Já virou rotina É nisso que dá Se entregar Tem muito idiota Num mundo que sabe fazer uma mulher chorar Abusa no batom vermelho e se arruma Enxuga o olho e corrida essa postura Coloca aquela roupa curta Que te faz parar a rua A rua inteira Melhor sozinha do que mal acompanhada Se é muita areia pro caminhão desse cara Quando cê veste seu melhor sorriso Até a lua inveja o seu brilho Escuta bem o meu conselho Antes de amar alguém Se ame primeiro Antes de amar alguém Se ame primeiro O que eu mais gosto em você é esse seu dom de engolir as promessas que cê faz Tá com saudade até o pescoço Tá com saudade até o pescoço Hoje vai ter gente que falou que não ia ficar comigo Ficando comigo e ligando o foda-se Vai ter gente gastando suor e gemido Como se a nossa última noite fosse hoje Vai ter gente que falou que não ia ficar comigo Ficando comigo e ligando o foda-se Vai ter gente gastando suor e gemido Como se a nossa última noite fosse hoje Como se a nossa última noite fosse hoje É no fim dessa festa que começa a sua festa Um evento privado embaixo da minha coberta Eu já vi essa novela Hoje vai ter gente que falou que não ia ficar comigo Ficando comigo e ligando foda-se Vai ter gente gastando suor e gemido Como se a nossa última noite fosse hoje Vai ter gente que falou que não ia ficar comigo Ficando comigo e ligando foda-se Vai ter gente gastando suor e gemido Como se a nossa última noite fosse hoje Como se a nossa última noite fosse hoje Vamos ser a nossa última noite fosse hoje Hoje Obrigado, meu véi Obrigado, meu mano Rapaz Uma salva de bombas pro bom Santana aí, galera! Que energia é essa? Pra você, aonde você estiver Essa é pra você, a nossa A música mais tocada do país A música sertaneja mais tocada do país Fugue Guilherme, Marília Mendonça, Malfeito Essa música eu fiz pra você Nem teve seu tempo tentando me convencer Peço paciência, escuta até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim O seu beijo ficou ruim assim Enganada Frequentemente compara seu ex comigo De repente pegou gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre disse que não tá bem Sempre disse que não tá bem, não tá legal Você não vale nada Você não vale nada pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você não vale nada Você não vale nada Você não vale nada Você não vale nada Pena que tudo que você não vale nada Você não vale nada Seu plano era bom Seu plano era bom Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito É complicado Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Pena que tudo que você faz Ai Sem nem o que falar A gente deve tudo a vocês Tudo a vocês, viu? Tudo a vocês Quem faz isso aqui tudo acontecer Não é o Guilherme Não é ninguém não São vocês Se não tiver público Não tem ingresso Não tem nada Tem show A gente ama vocês De uma forma incondicional Vocês não tem noção Do amor que a gente tem Apaga a luz Apaga a luz Apaga a luz Apaga a luz do evento Vamos fazer um trato aqui Vamos fazer um trato aqui Todo mundo Você que tiver com seu celular aí de boa Liga o flash Joga pra cima pra gente Ó Vamos fazer um céu estrelado Aqui em Goiânia hoje Quero ver geral Eu preciso da ajuda de cada um de vocês 360 Todo mundo Em 360 É pra você preparar a sua voz também Que eu quero Que você cante do fundo do seu coração Pra nós e pra Marília Que é queira onde ela esteja Eu quero que vocês cantem Pra homenagear a nossa rainha Tá bom? Então preparem a voz de vocês Todo mundo com o celular pra cima Simbora, vai Vamos na contagem Vai, vai Um, dois Um, dois Três Você me traiu Levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu dono era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz não tem Vai, vai, vai Vai Me traiu Levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu dono era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês Muito obrigado Maria, 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 Maria Meu cupido é gari, só me traz lixo Lixo, lixo, você é prova disso Lixo, lixo, você é prova disso Esse cupido é cego, tá demitido Sua flecha não tem ponta e nem sentido Cupido amador, uma decepção Me trouxe um amor encomendado do lixão Não me tratou bem, não me deu valor Será que eu mereço esse tipo de amor? Só decepção pro meu coração Cupido inconsequente, sem rumo, sem direção O meu cupido é gari, só me traz lixo Lixo, lixo, você é prova disso Lixo, lixo, você é prova disso O meu cupido é gari, só me traz lixo Lixo, lixo, você é prova disso Lixo, lixo, você é prova disso Esse cupido é cego, tá demitido Sua flecha não tem ponta e nem sentido Cupido amador, uma decepção Me trouxe um amor encomendado do lixão Não me tratou bem, não me deu valor Será que eu mereço esse tipo de amor? Só decepção pro meu coração Cupido inconsequente, sem rumo, sem direção O meu cupido é gari, só me traz lixo Lixo, lixo, você é prova disso Lixo, lixo, você é prova disso O meu cupido é gari, só me traz lixo Lixo, lixo, você é prova disso O meu cupido é gari, só me traz lixo Lixo, lixo, você é prova disso O meu cupido é gari, só me traz lixo Lixo, 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 você é prova disso Lixo, lixo, você é prova disso